Salve, salve galerinha! Salve, salve galerinha! Mano, tá muito fácil disso aqui da merda, mano. Porque a Rockstar já tá daquele jeito, fi. Já tá babando, tá... Tá babando, tá parecendo um cachorro raivoso louco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pensei que não ia vir, demorou, mas falei, não. Vai chegar não. Essa vez ela não vai fazer isso, porque ela acabou de sentar madeira nos jogadores do GTA. Né, da ficha. Recentemente agora, uns tempinhos atrás. Chegou, galera. Tá aí. Começou os resets de personagens, banimento, correção de conta. Lembra o vídeo que eu gravei, galera? Que eu falei que tinha uma conta que eu fiz 500 milhões com o glitch do bug da vaga 6? Então, é essa aqui que eu tô agora. Eu vou entrar nela. Tá bom? E já tá cheio de mensagem. Já tá cheio de mensagem nos comentários, no Discord, nos grupos. Um monte de gente tendo os personagens resetados. Então, família. Pra quem tá chegando agora e não tá entendendo muito bem o que eu tô querendo dizer. Foi um bug que teve aí, semana passada, mais ou menos, né? Que era um bug de ganhar 2 milhões, 5 milhões. Mas, sim, cara, eu avisei bastante. Eu avisei dentro dos vídeos. Eu fiz vídeos separados. Eu avisei que o glitch ia dar merda. No primeiro vídeo... Tá aí. Tá aí no canal. O primeiro vídeo, eu falei... Vai dar... É a cara da bosta esse glitch. Vai dar merda. Eu avisei no primeiro, mano. Eu avisei no primeiro vídeo. Tá? Então, ó... O aviso foi dado no primeiro vídeo que eu gravei desse método, mano. No primeiro. Até a galera tava brincando bastante nos comentários. Ei, mano. Vai dar bosta. Vai dar merda. Vai dar merda. E vai dar merda. E chegou. Chegou a hora da bosta. A bosta tá aí, fi. A Rockstar... Ela veio agora. Eu pensei... Não, de verdade, família. Eu pensei que ela não ia vir. Ela dá um axé. Porque ela resetou milhares e centenas de jogadores. E os personagens dos jogadores. De todo mundo. Por causa do glitch do cassino das fichas. E eu pensei que, de verdade, agora ela ia dar um... Fala, não. Deixa os meninos aí, pá. Vai não, fi. Tá, ó. Tá bolada. A geração tá chegando nova. PS5, Xbox Series X. E ela vai querer trazer a galera limpa, mano. Assim, não vai conseguir porque os gliteiros vai junto. Mas assim, galera, ela vai. Então, como ela tá pegando pesado nas punições do GTA. Ela tá pegando pesado nos canais que tá trazendo os bugs. Enfim, tá aí. Chegou. E eu já tô entrando nessa conta. Sabe por quê, família? Deixa eu ligar a luz do estúdio aqui. Sabe por quê? Porque eu já recebi o e-mail. Eu já recebi o e-mail dessa conta. É... Da Rockstar. E ela já... Ela já resetou. Tá bom? Ela já resetou. Né? A... Esse personagem aqui. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Uma coisinha. É... Nosso parceiro, o Mister. Acabou. Ele mandou aqui no Discord também. Tá bom? Tá aqui, ó. Olá, babá. Esta é uma mensagem da Rockstar Games. Sua conta violou os termos de serviço. Babá, 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 babá. Por conta disso, todos os personagens... Todos os personagens e progresso de itens de inventário do PlayStation 4 serão apagados. Essa, né? Aqui do... Foi um... No PS4, né? E o que eu tô aqui agora é no Xbox. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Tá bom? Né? Eu tô aqui no Xbox, tá? Onde foi... Acabou de... Ó, vou botar pra ir pro online. E aí, a gente já recebe a mensagem de bem-vindo. Né? E ela vai... Ela... Né? Ela quer que... E tá aí, galera, a mensagem de bem-vindo, né? Onde ela quer que a gente confirme ali, faz o reset do personagem. Tá bom? Eu não vou aceitar. Eu vou fazer um negócio aqui que a galera fala que entrando de cara aqui tem como a gente burlar, né? O... Né? A... O reset. Não vai ter como burlar o reset. Mas, supostamente, teria como manter o dinheiro da conta, né? No... Ainda. Vamos ver. Eu vou... Eu vou tentar aqui. Na verdade, eu nem sei como que é. Mas falaram que tem que entrar no serviço. No começo aqui. Tá bom? Tem que entrar no serviço no começo. Vamos ver. Vamos ver. Talvez dê, né? Quem sabe? Aqui, ó. Apertando o RB. Quem tiver no PS4. Aperta o R1, né? Aí já inicia o serviço dali. Tá bom? Já pra ir direto. Eu não sei se é assim. Enfim, galera. Quem sabe os métodos aí de... Resetar, de burlar o... O reset. Não burlar, mas manter o dinheiro. Essa é a hora de fazer. Porque acabou de dar o reset nas contas. Enfim. Tá aí, galera. Agora é recomeçar novamente. Eu não fiz nas minhas contas principais. Eu... Eu me mantive ali. Fazendo nas contas já pra... Que nem essa. Era uma conta de teste. Falei, vou fazer. Fiz 500 milhões. Que é meio bilhão, né? E aí teve o personagem resetado. Então, assim, galera. Eu acho que os únicos que escapou. Talvez tenha escapado. Foi os que gastou toda a grana. Talvez também. Não sei. Acabou. Tá fresquinho aqui. Acabou de chegar as notícias. Acabou de chegar os resets. E aí eu não sei de muita informação ainda. Os caras que fizeram. Então, eu quero que você deixe nos comentários aí. Vocês que fez o dinheiro. Vendeu os de luxo. Perdão. Os caras que fizeram o dinheiro. Comprou de luxo. E ficou sem dinheiro na mão. Vê se sua conta se mantém de pé ainda. Ó, galera. Chegou aqui. Né? A mensagem de bem-vindo. Eu vou... Tá lá. Tá mandando criar o personagem. Eu vou criar o personagem. Vamos ver aqui. Era uma conta de level 355, família. Level 355. Eu tinha feito meio bilhão. 500 milhões, né? E o bilhão. Vamos ver. Vamos ver esse negócio de... Criar, de aceitar no serviço ali. Seria um método pra poder manter o dinheiro. Vai resetar o personagem. Mas diz que vai manter o dinheiro. Vamos ver. Vou criar aqui. Vamos ver o que vai dar isso. Agora, família. Não é a hora de desanimar, não, mano. Quem fez, fez ciente. Pelo menos, se seguiu o canal aqui, fez ciente, filho. Desde o primeiro vídeo, Eu já fui avisando. Tá bom? Que... Tava a cara da bosta, filho. Já ia dar merda. Tá? Eu já vou iniciar aqui. E vamos ver o que vai dar. Vamos esperar. Então, assim, galera. Eu fiz. Eu fiz o vídeo ciente. Né? Já falando que já ia dar merda. Pra deixar avisado. Porque, assim... É foda a gente gravar. A gente gravar o vídeo. Trazer pra vocês. E não alertar, mano. Que vai dar bosta. Tá ligado? Então, assim. Quem pegou o primeiro vídeo que eu lancei aqui. Foi avisado. Depois, em vídeos separados, eu fiz uma alerta. Gostaria de pular o tutorial? Sim. Vamos pular. Então, depois... Depois dos vídeos postados aí. Do bug da vaga 6. Eu fiz aqueles vídeos separados. Só trocando um papo. Tentando passar alguma coisa. Que talvez você consiga se prevenir. De um reset. De um banimento. E... E aí, tá aí, mano. A Rockstar não perdoou, não. Não perdoou, não. Ela chegou chegando. Daquele jeito. E, assim... Eu fiz a minha parte, galera. De postar o método. Avisar. Alertar. E aí, era... Ficava o critério de cada um de vocês. O faz ou não faz. Então, tá aqui. Começou agora, né? Por volta das... Três horas da tarde. Já começou os resets aí nas contas. Foda. Foda. Realmente é complicado. Essa situação. Porque já é... É mais um, né? É mais um reset em pouco tempo aí. Né? Então, é complicado. Ó. Vamos ver, galera. Tô chegando na sessão. Vamos ver se manteve o dinheiro. Manteve nada, mano. Pelo menos... Se era esse o método. Comigo não funcionou. Já cheguei na sessão. Level 1. E... Né? Com 10 mil na mão ali. Eu não sei se essa é a forma que era pra fazer. Né? De manter o dinheiro na mão. Mas quem sabe aí... Vocês consigam... É... Burlar isso pra quem tem um método. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. É, quer dizer... Espero que vocês tenham entendido as informações aí. É só uma mensagem. Né? Trocando um papo. Mostrando aí que tá... Tá tendo os resets. E aí agora... É... Recomestruir tudo novamente. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.